E aí, palada, beleza? Ars Motovlog E é nóis, rapaziada Chegando aqui, galera, ó Chegando aqui em Cariújo Chegando aqui em Cariújo Vamos pro décimo sétimo Motocross E a nossa família vai ser muito top Chega lá, não grava mais E é nóis, valeu, valeu Uuuui E aí, galera Chegando aqui no Motocross O parceiro do Grau aí, ó Viola do Grau, tá na área Onde o Brintal Onde é que tu tá, Rato? Olha que tava a tua Lá, ó, ali de frente, ó E aí, rapaziada Achemos, ó E aí, galera Pessoal todo aí, ó E é nóis, família Já mostraria a vocês Valeu E aí, galera Motocross começou agora O piloto Vitor ali Já vem na frente, viu O piloto Vitor vem na frente Ah, vem na frente ali o Vitor Errou a marcha Segurou Já vem, já também Já vem o Eber Filho Rapaz Esse piloto O piloto 67 aí Ó, não tá na linha listra aqui Não tá na linha listra É Vamos passar aqui É Aí, ó Ó, a bandeirinha Cadê a bandeirinha Cadê a bandeirinha Ó, Caíque Caíque, Caíque Acorda, pai Tá achando bonito, Caíque O piloto vem na frente Já vem aí É o top 1 Vem acelerando Segundo aí É o Felipe Agora quem ficou pelo meio do caminho Foi o piloto Eber Filho Já fica pelo caminho Ó, Léo Tira daí, Léo Tira daí, Léo Tira daí, Tira daí Tira do corjado Tira do meio O Leonardo também já vem por aí Atenção, Caíque Basta a bandeira Não deu, não deu Olha o Jonathan Venasio Já vem aí Vem acelerando o fogo O Felipe vem aí A torcida tá grande A torcida do Felipe É grande demais Olha o Daniel também já vem ali Pressionando, viu O Vanderglês Bora o Vitor Bora o Vitor Bora o Vitor Bora o Vitor Acelera o Vitor Basta na canaleta E acelera o Vitor Top família Lucas Modelo também já passa por ali Lucas Modelo já passa por ali Agora vai pra cima Ele vai pra cima do Vitor Vitor que vem acelerando forte também O Jonathan Venasio vem ali Tranquilo, vem tranquilo Não tá se sentindo ameaçado Ramon MX já passa por aqui Opa, Lé Foi falta Tira só a pedra Pronto Alguém filmou? Olha o Jonathan Venasio vem acelerando Acerto a largada Não quer saber de conversa Tem mais motos ali Já passa o piloto do Vanderglês Já passa por aqui Daniel também já passa por aqui O piloto do Irânido já fica pelo meio do caminho ali Olha a bandeirinha A bandeirinha Ele levantou Já levantou Olha o Irânido Olha a bandeira aí Leonardo já passa por ali também Ele já passa também a vida por ali Olha a bandeira aí Mais uma casa aqui galera Daniel já vem por fora Pode baixar a bandeira agora Segue de novo Já segue de novo Olha aqui o Daniel Vem por fora O Vanderglês vem por dentro O Daniel não quer saber de conversa Segura a mão Segura a mão Porque o Jonathan Venasio não quer saber de conversa Lucas Mandela já passa por aqui Pilotos categoria MX3 MX3 já pode vir pro gate Categoria MX3 já pode vir alinhar no gate Olha o Victor aí Vem tentando se acertar Tem torcida O Vanderglês vem na cola Daniel também já deu errado Saiu da canaleta Saiu da canaleta Daniel O Vanderglês já vai Será que ela acerta a canaleta Será que segura Pequeno da cidade de Fortegi Também já passa por aqui O Irânio já vem passando por aqui também Vem acelerando Errou demais Não conseguiu se acertar Mas o Dinato Venasio Que pilotagem Que pilotagem Lucas Mandela também não quer saber de conversa Vai tentar encostar no Gerota Venasio Tá difícil Gerota Venasio vem fazendo uma ótima pilotagem E o Victor é do Vanderglês e é do Daniel O Eber Filho também já vem por cá Agora o Vanderglês já vem por dentro Já ganha a posição do piloto Victor O Vanderglês já dá um cheque Pra lá no Victor O Daniel erra mais uma vez a canaleta O Eber Filho vem aí por dentro também Pequeno vem fazendo a pilotagem Sossegada Sossegada O Irânio já passa mais uma vez por aqui A equipe dá aquele incentivo Alô Dinato Venasio vem aí Já dá uma matada Dá uma segurada Olha ali Segura a bandeira azul aí Olha a bandeira azul Olha a bandeira azul Para Rabão O Vanderglês ali já está de passagem O Victor faz uma ótima pilotagem O Vanderglês passou nessa curva O Victor já acelerou demais É isso aí galera Muito bom aqui Eu olhei agora por dentro do capacete do Victor Ele está de boca aberta Olha aí o Vanderglês de novo No mesmo lugar Foi por aí também que ele está passando outra vez No mesmo lugar E o Daniel vai aproveitar Um, dois, dois Agora o Daniel vai para cima É isso aí galera Então é o top O piloto Jonathan Venasio agora já deu uma sossegada Lucas Modelo também sabe que é difícil encostar no Jonathan Venasio Então vai se segurando Então vai se segurando E a briga vai ficando ali entre o Vanderglês e o Eber Filho E o Daniel O Daniel passa os dois O Daniel passa os dois Abre por dentro Vai acertando a canaleta Ali no campo de futebol Ah vem também passando por aqui Já recebe bandeira daí Porque o Jonathan Venasio vem fazendo uma pilotagem excelente Vem fazendo uma ótima pilotagem aí o menino Lucas Modelo também já vem por cá Lucas Modelo não quer saber de conversa É o famoso veículo de gente cabeça e ele acelerou O Eber Filho vai para cima do Daniel agora Nas últimas voltas Encostou, encostou O Daniel deu uma segurada ali Segurou E o Eber Filho vem acelerando Cuidado Eber Filho Eu senti o Eber Filho no chão agora Intermédio de área importada Já pode vir para o Gate Já pode vir para o Gate Já passa também aí o Bruno Alenca Top 2 é o Júnior César Quem é de Macedo Vai de Carnaval já vem Tudo bem com o Ceará Tudo bem com o Ceará Ele vai ainda, ele vai ainda Ele ainda vai Prova, o Ceará vai sair dali Intermédio de área importada Bora, intermédio de área importada Bora, Gate Bora lá, categoria intermédio de área importada Olha, rapaz, o Caio passa por aqui Também, rapaz, o piloto Capitinga, Madeireira Capitinga Paulinho do Gesso já passa por aqui Numeral 69, montado aí na sua 450 No mês de novembro Tem o motocross de Trindade Lá no Pernambuco Paulinho do Gesso aí que tem aí Que vem trazendo aí toda a sua estrutura de só Paredão JM Vai de Carnavalzinho Agora o bicho pega, viu Agora o bicho pega Olha o motorzinho aí Top família O Jonathan Venanço já vem aí Vem acelerando forte A briga do Jonathan aí vai ser ele O Felipe Montozinho Ele é o Felipe Montozinho Se liga aí Novinho do Gesso já vem ali Também não quer saber de conversa Felipe já fica por aqui A moto se apagou, galera Felipe fica por aqui Agora vai ter que botar a moto pra pegar Vai ter que fazer prova de recuperação Quem ficou no gate foi Tonho do Zé Tá difícil pro Tonho agora, viu Tá difícil pro Tonho Tem um também já vem por ali O pega do Jonathan Venanço E o Felipe Montozinho Olha aí Jonathan Venanço vem dando no seco Ele vem dando no seco Olha aí O Jonathan Venanço vem por dentro O Felipe Montozinho O piloto Olha aí Você topa, família Calma aí Tira de lá Tira de lá Vai uma pessoa da equipe lá ajudar Uma pessoa da equipe Tira do meio Pronto Tira do meio Tira do meio Que os meninos não querem saber de conversa não É aqui Olha o pego do Motorzinho Olha o pego do Motorzinho aí Mas o Olha o pego da eles dois Já vem por dentro Vem pro Corvão Vem por dentro Já vem por dentro O Jonathan Venanço Vai dar no seco As 10 da canaleta Felipe Montozinho Vem pro retorno A largada Vem pra canaleta Vem pro Corvão Vem pra canaleta Vem pra sequência de salto Vem pro Duco 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 É essa papai É brinca Já tá levando o público A loucura Os dois meninos Levando pra você Olha o Jonathan Venanço Olha o Jonathan Venanço Está atacando É pneu traseiro Com o dianteiro Vem por dentro agora No Corvão Vai pro Corvão Vai pro Salto Felipe Montozinho Vem fazendo uma ótima pilotagem Pelo amor de Deus O tanto que Felipe errou Na Nacional Agora ele sempre foi acertar Viu Josuel Felipe Montozinho Ele é louco Ele é doido Mas já sabe isso Mas já sabe Ele não tem juízo não Pera aí Olha o Felipe Montozinho De ontem Já vem ainda Pega Vem pro Salto Da chegada Vem Vem os dois Vem os dois Vem os dois que eu quero ver Vem os dois que eu quero ver Faça Montozinho Pelo amor de Deus Montozinho E lembrando que domingo tem mais Domingo tem mais Domingo é cachoeira dos índios É cachoeira dos índios E Jonathan Venoso Vem acelerando forte Vem Felipe Montozinho Vem aí na sua Travou de recuperação Porque ficou no gate Ficou no gate O Toyo Também já Já vem aí o Deltinho É o Pitbull Já vem também aqui Olha o motorzinho Olha o motorzinho O motorzinho Tá encaixando Já fazendo a curva Já vem aí pro Salto Vem pro Salto Vem nos 15 Não quer conversa O Tiranto Venoso Vem acelerando forte Chega por aqui Felipe Montozinho Segura aí Segura um pouquinho Segura aí Felipe Montozinho Ele é doido Ele é doido Eu digo que ele é doido Ele é louco Esse Felipe Não tem juiz não O juiz do Montozinho Tá nas suas boletas Aí Eu tenho certeza Olha o menino Toy Quem passa também aqui É o Toyo do Sede Bora Olha aí Já vem aí O Linho do Gás Também já passa por aqui Vamos fazer a entrega de troféu Vamos fazer a entrega de troféu Muito top família Acabou Filhotes se correram Já podem ir pra gente Fazer a entrega de troféu Cadê Cadê o Felipe Montozinho Cadê o Felipe Montozinho Cadê o louco Vem cá Rapaz Filhotes Você não tá entendendo não Que pilotagem Que agressividade Desse menino Rapaz A moto dele Faltava quatro Volta pra fechar O pneu furou E ele não quis saber De conversa Vai na garra Vai na força Se a moto aguentar Ela quebra Mas ele bota pra tolar Não quer nem saber Ali ou no gay Tá valendo Não tem negócio não É amigo É Ali ou no gay É tu por mim Eu por tu e pronto A rocha Deus É isso aí Cadê Felipe Montozinho Cadê o Felipe Montozinho Chega aqui O louco Lembrando Que no próximo Final de semana O que liga Cachoeira do Zinho Coppe, família Motorzinho aí Boto clóico Do próximo Há de semana Não é um apurso dele Viu Tchau Obrigado.